Hoje a gente vai fazer o vídeo de plantas versus zumbis, heróis, e hoje a gente vai Hoje a gente vai ver as plantas, as plantas que a gente ganhou dos zumbis As cartas As cartas que a gente ganhou dos zumbis Vamos lá, a gente fez outro dia o vídeo abrindo novas embalagens, novos pacotes de figurinha E ganhamos muitas cartas novas, a gente já viu as cartas das plantas E agora a gente vai ver as cartas dos zumbis São 45 cartas novas para a gente ver Gente, é muita carta Agora vamos fazer assim Vamos daqui para lá Do último para o primeiro, para não se confundir de novo É porque a gente se confundiu Foi embora Foi, foi embora Foi vendo todas Quem me dera completar as cartas O zumbinho quente a gente já tinha, que parece um hot dog É um hot dog Mas só tinha uma carta dele, agora a gente tem três Zumbi corsário É um pirata zumbi Ele vem em cova E quando o pirata fere e o herói planta, ele recebe mais um, mais um Mais um de ataque, mais um de... Esse aqui zumbi quente Ele é perfurante, dá para saber por causa do sinalzinho Do símbolo, é Que tal? Ele eu já não sei Agora aqui, escultor de lápides Bigode zumbi, também é um zumbi com cova E recebe mais um, mais um, quando é revelado Devolução no gramado, retorna uma planta Comandante zumbinho Pirata zumbinho, zumbinho Compre uma carta sempre que um zumbinho ferir o herói planta Isso é bom para encher a mão de carta É Que símbolo? Que símbolo? Esse aqui é o ataque dele Então, cada um tem um ataque Cada um tem um dos zumbis diferentes Não Esse eu não sei qual é Esse aqui é normal, é simples Esse é o normal do ataque Ó, zumbi bandeira Profissional zumbi Zumbis custam um a menos Médicos indiatinhos Pedra rolando é novo Destrua uma planta com dois de ataque ou menos Ou seja, uma planta mais fraquinha Médico profissional zumbi Ao entrar em jogo, cura quatro pontos Da gente Eu não sei se é do herói ou das plantas Ou do herói ou dos zumbis Claro que é Do herói Do zumbis Mas será que é dos zumbis que estão jogando Ou será que é do herói? Cavaleiro morto-vivo Esse aí é bom Ele é tipo história, cavaleiro e zumbi Ele tem armadura dois E ele é bem forte Porque quando você vê esse símbolo no coraçãozinho da vida dele Ele se bate com seis Aí não, tem que bater com um número a mais Aqui, aterrorizante A gente já tinha Ele dá duas cartas pra você Não, compre uma carta Mova uma planta e compra uma carta Esse não é o que a gente tinha Esse é novo É Ele move uma planta e depois compra uma carta Zumbi cuco Esse também é novo Relógio zumbi Mas não é nada de mim mais Ele só bate E bate mesmo Próximo Zumbi com jornal Também é novo Mas é bem engraçado Porque É um velhinho Ah, mas ó O Sotredano recebe mais quatro de ataque Então se eles não matarem ele na primeira rodada Ele vai ficando cada vez mais forte Então é melhor jogar um forte É Vamos ver Esse aqui não é nada Maestro da orquestra História zumbi Ao entrar em jogo Todos os zumbis recebem mais coisas E a gente já tinha Ele só fica lá parado assim Recebeu mais cartas Esse a gente também já tinha e ganhou mais Que aqui é assim, ó Devorador Não, esse não tinha não Não, esse daí Que ele é Devorador lança zumbinhos Pirata, devorador, zumbi Ao sofrer dano Gere um esfreguinho Um esfreguinho Um, um Que é um desse pequenininho aqui em cima, ó Que tá montado aqui nas costas dele Com anfíbio Com anfíbio, ou seja Ele pode ficar Um esfreguinho Pode ser anfíbio Pode ficar na água Junto com o seu maiorzão Não, o maiorzão eu acho que ele não é anfíbio não Ele falou O sofrer dano gera um esfreguinho Um barra um com anfíbio O esfreguinho é anfíbio O devorador não Zumbilhar Bigode também Também esportes e zumbi E tem habilidade de alvo Limpador de chaminé a gente já tinha E recebeu mais Esse é novo A gente tinha até comentado Que parecia Star Wars Parecia dois sabres de luz Ele é o gelocóptero É científico, zumbinho e truque Gere um comandocóptero 6 barra 5 Ele gera um zumbi dentro de um helicóptero É muito legal Eu já vi o pessoal jogando Mas isso é carta nova pra gente Drongenheiro do zumbô Eu já tinha visto ele Outro jogando Mas nunca vi com esse zumbô É Além dele bater O robô dele vai até você Pra bater em você Ele é tipo Bigode científico zumbi Ele tem Habilidade de cova E quando um zumbi cientista Causar dano Ele recebe mais um de ataque Ou seja Quanto outros zumbis cientistas Por exemplo Esse científico Causar dano Aí ele fica mais forte Eu ainda não sei O que é cova Vou te mostrar A cova é aquela lápide A cova na verdade é o buraco Onde cava E faz a cova Que é onde vai colocar A pessoa enterrada O caixão E aquele que aparece É a lápide Mas aqui eles chamam de cova Ah, zumbi tagarela A gente já tinha um Agora a gente tem três Quando você joga ele Você bate Não Não Ao revelar Um zumbi recebe Mais dois Mais dois Você escolhe Que zumbi Isso Lancheira do Yeti Esse é novo Gourmet Truque Um zumbi recebe Mais um Mais um Massa A gente tinha visto ele Mas ele estava fechado É verdade Flautista zumbi Também É comum Todo mundo Você vê aí Todo mundo jogando com ele A gente já tinha É Boquinha é novo Esse boquinha é novo É Gourmet Truque Uma planta recebe Menos um Menos um E ainda cura Dois pontos Do seu herói Agora Acabaram os zumbis Essa aqui é a nossa lista De zumbis novos De cartas novas Para jogar com os heróis zumbis E aí a gente vai depois Distribuir E montar os baralhos Para jogar E experimentar Essas cartas novas É Porque Se não Não basta Para juntar E escolher O que vai ser melhor Para jogar Contra as plantas Tchau Não se esquece De inscrever Não se esquece De inscrever Beijinho E se você gostou Do vídeo Dê seu like Beijinho Beijinho Tchau 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 Tchau